E o apresentador José Luiz da Atena, meu amigo, se filiou oficialmente ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, na manhã desta terça-feira em Brasília. O jornalista se desfiliou do PDT em novembro, após ter recebido um convite da deputada federal Tabata Amaral, para que se juntasse ao PSB em meio a especulações sobre uma possível composição de chapa para concorrer às eleições municipais de São Paulo em 2024. Tabata, que já foi lançado como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, tem buscado apoio de Datena. O ministro... Oh, apareceu o nome! Ah, agora não vou errar. O ministro do empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França, que também é do PSB, deu indícios de que uma possível aliança entre Tabata e Datena está mais próxima do que se imagina. No Instagram, França publicou a hashtag Tabatena. Bom, meu querido Renato Batista, isso aqui tem uma leitura. Se o Datena vai até o fim ou não vai até o fim, não dá para saber. Em outras oportunidades, ele não foi. Agora, a leitura que eu faço é um Márcio França que não está se alinhando ao PT na eleição municipal. De um Márcio França aliado de primeira hora do presidente Lula, que foi desalojado do ministério, para ele, estratégico importantíssimo, ministério de portos e aeroportos, dentro do qual está o Porto de Santos, a sua região toda política de influência, e deslocado, eu sempre brinco aqui, porque é um nome pomposo para um ministério que não existe. Deslocado para uma mesa e uma cadeira e uma placa grande, acho que a placa maior que tem de nome de ministério é essa, dali para terminar de ler. E agora, na política, os bons políticos, os políticos experientes e habilidosos, não respondem com truculência, respondem silenciosamente com atos. Está aí a resposta. Uma chapa Tabata Amaral e José Luiz Datena é uma chapa competitiva, no mínimo, para tirar votos da esquerda no primeiro turno, Renato. O PS, você vê que ele é um dos grandes fiadores da pré-candidatura da Tabata, junto com o vice-presidente-geral do Alckmin, que ainda tenta manter a sua influência no estado de São Paulo. Então, para eles, faz sentido com que o PSB tenha a candidatura em São Paulo. Agora, você vê que o discurso de renovação da Tabata já vai para o água abaixo. Porque uma aliança com o Datena... O Datena, vamos lá, pessoal, para vocês não perderem o fio da meada aqui. Ele já foi filiado ao PP, já foi filiado ao PT, já foi filiado ao MDB, ao PSL, ao PDT, ao PRP, ao PSC, ao DEM e ao PSB. Eu falei tanta sigla aqui que eu não sei nem se eu misturei aqui, porque todas as siglas possíveis ele já esteve filiado. É a quinta vez que ele diz que ele será candidato a alguma coisa. Já foi pré-candidato a prefeito, já foi pré-candidato ao Senado, agora é um suposto pré-candidato a vice-prefeito de São Paulo. E fica a pergunta, essa aliança é uma aliança somente eleitoral? Porque o Datena é uma figura conhecida da comunicação, é um grande comunicador, está na televisão há anos, é muito conhecido, é somente eleitoral? Ou é por ideias? E se for por ideias? Se for por uma aliança programática? Porque eu pergunto, quais são as ideias do Datena? O que ele já defendeu ao longo da trajetória dele? Defendeu medidas rígidas na segurança pública, certo? Sempre em programas policiais, que não me parece ser muito a linha da Tabata. Tabata votou contra o fim das saidinhas. Tabata não direcionou nenhuma emenda parlamentar para a segurança. Fugiu, se absteve da votação sobre a questão de aumento das penas para roubo e para furto. Então não parece uma aliança que faz sentido. O Datena era aquele cara que elogiou o Nicolas Ferreira, falou que era um fenômeno, e depois disse que era um fascista que tinha que ser caçado. Então eu pergunto, essa aliança é programática? Quais são as ideias do Datena, então? Ele vai colocá-las a jogo já na quinta tentativa de ser candidato? Ou isso só serve para impulsionar eleitoralmente a Tabata até nas pesquisas com a fama que o Datena tem na cidade de São Paulo? Ana Beatriz, as eleições do ano que vem vão testar a polarização do país. Vai continuar o discurso direita e esquerda? Agora, de um lado, você tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é o atual gestor. Ele está com recursos, está realizando uma série de obras na cidade. E a gente sabe que também a zeladoria importa muito em uma eleição municipal. Por outro lado, é possível que essa eleição seja nacionalizada mais uma vez. E aí você tem, de um lado, Guilherme Boulos, que é o PSOL e o PT. Um PT não muito interessado na vitória do Boulos. Porque a vitória do Boulos pode marcar o início de uma nova liderança na esquerda. O Boulos é mais perigoso para o PT do que os candidatos de direita. Por quê? Porque ele pode simbolizar um deslocamento por uma esquerda mais ideológica que a esquerda do PSOL. Então, de um lado, o Boulos, da esquerda. Do outro lado, há a possibilidade de entrar o Ricardo Salles, que agora viria com o apoio de Jair Bolsonaro. Se é suficiente para ele ganhar ou não, não sei. Mas faria um grande estrago eleitoral. No sentido, dentro da direita e da centro-direita. Então, você tem o Ricardo Salles, você tem Boulos. No centro, vem o Ricardo Nunes, com as suas obras. E aí começa a partir do centro-direita, Kim Kataguiri, da centro-esquerda, Tabata Amaral. Como é que você está vendo esse alinhamento para 2024? Capês, eu acho que nos últimos anos a gente vem de uma situação de polarização extrema, em que candidatos moderados, vamos colocar dessa forma, acabam nem sendo alçados a grandes concorrentes para os caras que eles disputam. Então, a gente sempre acaba com o extremo de lá e o extremo de cá. Nesse cenário, a gente teria uma situação em que o Guilherme Boulos seria um fortíssimo candidato aqui para a Prefeitura de São Paulo. E, do outro lado, a gente tem o Ricardo Salles ou o Ricardo Nunes a saber o que irá acontecer com o apoio do Bolsonaro aqui no Estado. Eu acho que São Paulo tem uma linha que é mais conservadora do que outros estados e outras cidades do país. O que significa, e aí eu vou discordar um pouco do que o Renato falou, porque eu acho que a junção da Tabata e do Datena pode trazer um pouco mais de equilíbrio. É claro, eles precisam mostrar para a população as suas ideias e o seu alinhamento. Com isso, eu concordo com você. Mas eu acho que a junção de duas pessoas aí, figuras políticas razoavelmente conhecidas, ainda que inexperiência em cargos do Executivo, se mostrarem um determinado alinhamento e uma determinada moderação, isso pode causar um pouco de incômodo aos extremos que a gente está conversando aqui. Muito bem. E, eventualmente, o Linha de Frente vai ouvir, sim, a distância, né, através do link. Nós queremos ouvir a Tabata Amaral, a pergunta que foi feita ali pelo Renato Batista, qual seria a linha programática da Tabata Amaral, do Ricardo Salles, do Ricardo Nunes, do Kim Kataguiri, do Guilherme Boulos. Ou seja, aqui nós queremos ouvir quem tem programa. Não importa a ideologia aqui. Vamos ouvir. Agora, Emerson Tawil. O que você está achando? Olha, uma coisa é certa. Não podemos subestimar Márcio França. Não é à toa que ele tem apelido de cabeça. Uma baixada, o pessoal conhece como cabeça. Muita gente não sabe, para quem, na campanha, então, à presidência da República, quando Eduardo Campos foi o candidato e aconteceu a tragédia justamente na cidade de Santos, quem trouxe nada mais na mesa do Mariana Silva para compor foi Márcio França. João Dória, quem criou João Dória na política, Márcio França. Para quem não sabe, aquela... Você não me dá nenhum crédito também no Dória? Briguei com o PSDB inteiro para ele ser candidato, você me dá uma deslocada dessa aqui no programa? Pode seguir, pode seguir. Foi criação dele. Não, pode seguir. Acaba o Sastre, aquela cabo que matou o Marginal na frente da escola. Márcio França enxergou isso e conseguiu fazê-la deputada federal com 60 mil votos. O ex-ministro, então, Joaquim Barbosa, foi assediado por Márcio e quase saiu candidato à presença da República. É uma pessoa, uma personalidade dentro do mundo político que consegue regimentar, consegue arquitetar casos como esse da Atena. Eu, particularmente, gostaria muito de ver o da Atena experimentar as urnas. De acordo com todas as falas que ele já teve, ele como comunicador é uma coisa, todo o respeito à trajetória dele e o período que ele já está nos meios de comunicação. Outra coisa, ele como político. Eu diria ele como político talvez seja um excelente comunicador. Como disse aqui o próprio Renato, ele falou do Jair Bolsonaro, elogiou num momento, depois criticou do próprio Nicolas Ferreira entre outros personagens e é o papel do comunicador. Então, eu gostaria muito de ver o da Atena experimentando as urnas. O Márcio também acabou tirando de cena a esposa, que era a Lúcia França, porque, não sei, já tinham veiculado algumas coisas por conta de aparecer na operação cartão postal um dos advogados que cuida da escola da Lúcia e isso voltado, inclusive, para a área da saúde em Cuiabá, que desviou cerca de 87 milhões. Não sei se isso fez alguma ranhura na pré-campanha e, sem dúvida, da Atena traz um peso enorme para essa campanha sendo vice, um coadjuvante com a tábua toda moral. Mas, vamos aguardar. uma coisa é certa, São Paulo teve como prefeito Luiz Herundina, de esquerda, Paulo Maluf reelegendo Celso Pita, direita, Marta Suplicy, esquerda, José Serra, sucedido depois pelo Gilberto Kassab, centro-direita, tá bom? centro-direita. Depois, Fernando Haddad. Aí vem João Dória, direita, centro-direita, vai. Depois, Bruno Covas, centro-esquerda. Uma coisa é certa, a cidade de São Paulo quer quem cuide dela, independentemente da ideologia.